Fala aí, galerinha, tudo bom aqui? Fala aí, Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo das aventuras de Gabriel. E hoje vai ser um dia que vai mudar muitas coisas, ok? E vamos lá então. Bom, o nosso personagenzinho está assim, desta forma, ok? E na noite de ontem, no caso, na noite de ontem eu peguei o foguete e na tarde de ontem eu peguei a asa, ok? Eu estou com os itens aqui, eu vou fazer essa pequena transformação com você. Lembrando que o foguete já está nível 50. Vamos aqui para o foguete. Vamos para 91 mil, ó. 91 mil barra 89 de ataque por 117k barra 142k de defesa, ok? E não menos importante, nós temos aqui a nossa asa. Nós vamos para 222 mil barra 219 mil de ataque, ok? Agora eu tenho uma bandeira aqui que eu comprei, ela é de ataque mágico, ok? E eu vou estar explicando brevemente sobre bandeiras, tá? Lembrando, lógico que quanto a sua bandeira for a do caos, a da seleção, ou a última, ou a penúltima, não sei quantas evoluções agora tem de bandeira. Enquanto você não tiver essa, você estiver só nas fases da laranja, roxa, entendeu? O mais aconselhável para quem está começando, para quem quer upar rápido, é a de ataque. Porém, porém, para quem gosta de fazer PVP, entendeu? Que está nessa vibe aí de matar e morrer, a melhor, a melhor bandeira é a de HP, ok? Agora, paisagem, chuva, não, perdão, paisagem, GE, caramba, eu estou cismei de falar evento PVP. Paisagem, pátio, escada, ok? Até mesmo largar a FK, são eventos que você precisa matar rápido, ok? Você não tem que sobreviver. Sobreviver, você tem que ir sobreviver no PVP. Aqui, você tem que matar rápido, ok? Então, você vai estar usando a de ataque. Eu, como não tenho a laranja, só tenho a roxa, que alguém estava vendendo, paguei 10D, 11D na verdade. Eu acho que eu até paguei bom, paguei bem. Então, vamos estar aqui usando. Pronto, chegamos a 259K de ataque, ok? E 300K de defesa, tá? Vocês devem estar olhando o meu inventário aqui, devem estar vendo a porção de coisa. Está vendo isso aqui, Ração das Lendas? Então, agora que eu peguei o level 60... Lembrando que eu... Caralho, vai para lá. Espera aí, vai você para cá, então. Cadê a Ração das Lendas? Está aqui. Agora que eu peguei a Ração das Lendas, eu troquei as minhas cartas de Horizon, ok? Por Ração das Lendas. E eu vou tentar habilitar todo esse sistema, ok? Então, a gente está com uma quantidade aqui considerável, ok? Porque, assim, além de liberar, você também precisa upar. E esses pontos de proteção aqui é um negócio embaçado, porque, às vezes, você ganha 3, ganha 4, aí é embaçado. Mas vamos lá, então. Vamos ver, olha, já foi 4. Estão ganhando ponto. Ó, paramos de abrir. Olha, 5. Estão ganhando ponto. Deixa eu botar aqui. Isso aqui. Olha. Que dificuldade, hein? Eu acho que não vai dar, não, hein? Olha. Isso é louco. Olha isso, mano. Não abre, não abre, não abre. Isso é louco. Espera aí, deixa eu abrir aqui de novo. Olha. Olha isso, meu irmão. Não vai. Ó, pegou mais uma. Ó, mais outra. Ó, se empolgou. Mudar aqui. Deu uma empolgada ali no finalzinho. Vai, meu filho. Funciona. Só falta uma. Tá acabando. Let it go. Perilipim pum. E... Pum. É. Não foi, pessoal. Amanhã, eu junto mais ração das lendas. E a gente tenta isso aqui de novo, ok? Mas, já ficamos faltando apenas um. E a gente gastou pra caramba. Ó, vocês verem o espaço vazio que tem aqui, ó. Esse aqui, esse aqui e mais esse aqui. E mesmo assim, não foi o suficiente. Bom. Agora, feito isso, ok? O que que eu mais eu fiz? Eu comprei... Tá, eu comprei a bandeira. Ah, tá. Uma coisa muito importante que eu acabei fazendo. Que eu acabei adiantando. Foi o rugido de montaria. Ok? E... Eu consegui deixar ele cinco. Comprei alguns. E... Eu vou tentar comprar mais ainda. Porque tá tendo um evento do boss. E... Os eventos você vai lá. Alguém mais forte que você vai matar. E dropa pra todo mundo. Ok? Então, a gente vai tentar... É... Opar isso aqui. Tá? Outra coisa que eu... Um dos meus inscritos... A gente troquei uma ideia com ele ontem. O cara é super gente boa. E... A gente tava falando, não sei o que. Ele falou que tá liberado... Pra você fazer o cash de encantar. Ok? Free. Basta você fazer a missão aqui, ó. E você pega o de classe. Ok? Eu tenho que matar aqui. É corcel negro. Mas... Eu já consegui pegar um item que ele falou. Cadê? Deixa eu ver se eu acho o item aqui que ele falou. Eu já até peguei. Eu já acho que eu guardo aqui. Esse aqui, ó. Coração do guerreiro. Vocês precisam de 24. Ok? Mas o boss só dropa de 15 em 15. Então, ontem eu consegui pegar uma vez. E eu vou tá tentando hoje pegar de novo. Ok? Porque aí já fica... Bem próximo da gente pegar o traje de encantamento. Que é o traje mais forte do jogo. Ok? Então, eu vou... A gente vai tentar... Vou tentar dar uma focada e tentar pegá-lo. Ok? Comprei algumas lascas de gelo também que eu realmente precisava. Ok? Deixa eu botar pra cá. Aqui. E aqui. Peguei bastante lasca da alma essa madrugada. Ontem eu gastei. Eu tava com 29D. Ok? Depois que eu gastei com a poção de coisa que eu tava comprando. Pra melhorar o personagem. E hoje, essa madrugada, eu deixei a FK e peguei. Já estou com 42D. Ok? E isso sem vender os potes. Porque eu não tô vendendo potes não. Eu comecei a fazer paisagem. E a minha cura lá dentro não é o suficiente. Então, eu complemento com a poção de combate. Pelo menos até eu pegar espírito. E aqui a gente tá aqui na... Eu tô upando essa parte aqui. Pra deixar full. 5. Eu tenho 5? Olha, eu tenho 4. Quase que dá. E também não é T por causa do cristal purificado. Mas tudo bem. Isso aí não tem problema não. Hoje, daqui a pouco eu vou fazer RDG. E eu vou tá dando uma melhorada nisso. Vamos lá então. Deixa eu arrumar aqui. Eu já comecei a juntar os itens que eu pego dentro da paisagem. E tá. Ah tá. O que acontece? O líder da guild me pediu um favor. Que é pra mim fazer um tutorial. Eu realmente não queria fazer tutorial. Porque é outra vibe. E que a gente tá fazendo aqui. Mas ele pediu. E o cara é muito gente boa. Então eu vou tá fazendo esse tutorial. Vai ser somente esse. Então por favor gente. Não peça pra mim fazer tutorial. Porque eu já fiz muito tutorial na minha vida. Eu não tenho paciência. É... E o que acontece? É um tutorial sobre a entrega da guild. Ok? Então se você joga no S45 e é da Legion. Legião. Não sei como que é a pronúncia correta em inglês. Fique atento ao canal. Que eu vou tá fazendo um vídeo explicando esse sistema. Ok? Porque aí você se ajuda. Você ajuda a guild. E todo mundo fica feliz. Ok? Show de bola então. Era só um aviso rápido. Bom. O que que eu mais peguei aqui? Eu tô com algumas energias desconhecidas aqui. E a gente vai tá dando um up aqui. Porque foi... A gente pegou bem pouco. Eu achei que a gente teria pego... Ia pegar... Eu achei que a gente poderia ter pego mais. Mas não foi o caso. Então a gente vai tá... Eu acho que esse pouquinho aqui a gente não chega aos 18 mil. Mas a gente deve chegar bem perto dos 17 mil. Então vamos lá. Aqui. Aqui. Aí eu jogo esse aqui que eu peguei. Esse aqui pega dentro da paisagem. E ó. 17 mil. Ok? Aí ficou voltando só 900 pra gente chegar a 18 mil. E amanhã a gente volta. Mais um up aí. Bem provável que amanhã a gente já pega aqui a energia de 18k. E também dá aquela upada nas lendas. Ok? E qualquer outro sistema que for aparecendo pra mim fazer. Eu vou guardar pra fazer com vocês. Tá bom? Bom gente. Muito obrigado. Nós já chegamos a marca de 50 inscritos. Tá só um pouquinho mais. A nossa meta é 350 inscritos. Então se inscreve. Ativa o sininho. Ok? Que é importante. Dê like. Dê dislike. Fique à vontade. Faça tudo. Mas dê like ou dislike. Fica a critério de vocês. Ok? Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Ok? E comente. Comente. Fique à vontade. Comenta. Vamos comentar. Tem que comentar. Ok, gente? Bom gente. Muito obrigado. Valeu. Fui.